Olá, boa noite. O ministro da Defesa, José Múcio, fala nesse momento diretamente do Palácio do Planalto. Vamos ao vivo até lá ouvir o ministro. Superar esse episódio. Por isso, conversamos hoje com o general que estava no comando logo cedo, o general Arruda, aqui eu faço as minhas melhores referências, e queria apresentar aqui aos senhores o seu substituto, o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante das Forças Armadas do Exército Brasileiro. E os senhores, posteriormente, terão condições de conversar com ele melhor, porque hoje foi um dia de muitas tratativas, e a partir da próxima semana, quando haver oficialmente a passagem, os senhores vão ter a oportunidade de conversar com ele e relatar tudo o que aconteceu. Muito obrigado. Bem, você viu, então, o ministro da Defesa anunciando o novo comandante do Exército Brasileiro. A gente volta a qualquer momento com mais informações, mas você também pode acompanhar mais informações na nossa programação e pelas nossas redes sociais. Tchau.